Tom, 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 Tom Pesquisa, pesquisa, pesquisa do outro No passinho do estudante Dançando o semestre todo Esse é o novo passinho Que o look vai te mostrar É bem devagarzinho Quando entra no grau A É o Market Walker Sua prova é pra matar 200 questionários, 15 textos pra estudar É marketing, ação Um ponto no desespero A galera tá zoada E não tem tempo pro banheiro No marketing estratégico Isso não é normal E quando a luz se apaga Que saudade do global Na F, tec, 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 tec O queijo, dois queijo, três queijo De um lado pesquisa, pesquisa, pesquisa do outro No passinho do estudante Dançando o semestre todo Se der mole, se der mole Paga vale no grau C Tchau Tchau Tchau